Chuazeiros, está começando a segunda etapa do Adidas Sup São Paulo. A Gabriela não veio, mas eu tive que chamar um time pra... Olha o time. Nossa, que bonito. Olha o time. Chama, chama. Vai ter hoje Fernando Medeiros em quadra. Vai ter... Nossa, olha essa cara. Cara de brabo, mano. Você vai me ganhar? É isso mesmo? Vai no DPC? Você vai ganhar? A gente vou voar quadra hoje, mano. Só o tempo pode ir, sem medo. Vai ter DPC em quadra, vai ter Jones dando conselho, vai ter beijo do beijando, gente. Vai ter Paris sendo imparcial. Imparcial, tem muita gente. E vai ter desafios de habilidades, então confere aí. Música 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 Estamos aqui com Arthur Pecos Arthur Pecos que participou Da final do NBB Parabéns, fizeram uma boa temporada Muito foda E agora, Arthur Pecos está hoje Está no Mengão, está agora no Rio Tem casa pra gente no Rio agora Dá pra ficar lá agora? Dá pra ficar lá numa casinha? Dá pra ficar de boa O cara é chuazeiro nato O cara é chuazeiro nato O que você está achando do evento? Cara, é uma iniciativa muito boa A Liga fez um trabalho muito bom Tem feito um trabalho muito bom Acho que isso abre muito caminho Para que possam fazer muita coisa com o basquete Então acho que a Liga se tomou na frente disso É uma coisa muito boa também E crescido muito Então vim aqui pra estudiar também E um pouquinho do basquete Acompanhar A gente está de velha, mas a gente não para Não para, né? Começou a pré-temporada já Legal Semana a gente já pode parar Valeu Uma boa temporada Arrepia lá Estamos juntos Se inscreve no canal Se inscreve no canal e segue as redes sociais Arthur Pecos 23 Tchau 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 Oh! Ai, ai… Ih, ai, ai… Nossa! Meu Deus! Mas o que é? Bem, olha! Por aqui! E agora o que, quer dizer, muito bom! Tchau! 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 50 segundos, é a nossa alegria. Eu sei o nome dele. Acabou de rolar aqui o jogo do século, o jogo da internet. Vocês estavam liderando os times, né? Só na hora da inscrição. Só na hora da inscrição. Na hora de chamar o capitão, vocês caralho foram lá. A assinatura é nossa, já era. Renatão da NBA.br, DPC 2%, Soul Power, Panela da NBA.br. O nome do seu time é bem... É bem sucinho. É, nem é. O que que é? Panela. É panela, é isso aí. Não rolou nem enterrada na cara, então tá suado. Ótimo, ninguém foi posterizado, isso foi bom. Eu não gastei essa na cara dele, ele não fez a minha. É, eu tentei ver o duelo de vocês dois. Eu queria ver. É, o cara quer que a rotação. Isso aqui é rotação, não quer? O cara deu um passozinho ali ó. Aqui ó, Magic Johnson. Passou e olhou pro lado. Pra que que eu vou olhar? Nem precisa. O Soul Power vai passar, agora vai pegar o time do Fernando Medeiros. Cadê o outro? Você fez uma promessa. Vem cá. Tem um grupo do Whatsapp, que eu participo, que teve um cara de... Eu vou dar o apelido dele de dois. Ele desafiou, falou que ia dar um crossover no cara de nome Medeiros. E parece que vai rolar esse combate agora. Um contra o outro vai rolar esse jogo. O que você quer falar sobre ele? O jogo. Saiu. Eu to muito querendo ver esse encontro. Eu também vou contar as palavras. Vamos pro jogo. Vamos pro jogo. Se você botar a bola nas minhas pernas, eu vou te arrebentar. Começou da pele aí no Beneiros. ião cair uma perseguição. Consultinho para você. Não euруi mais de uma peça. Via Eachüne. Manos comia. Poder duas é essas umas piadas. Depois de um quadril, espera aí. Hom McCarthy que vocês querendo, Tchau, tchau. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, 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 oh E aí 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 A partir das 10 horas todos estão convidados convocados E aí 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 Obrigado.